Mano, tô quase descendo aqui, viu, Gabslo? Você tá descendo aqui? Você vai descer aqui mesmo comigo? Não, não vou descer com você. A gente vai testar um bagulho, ué. Ah, esqueceu? Ah, é, é verdade. Achei que você ia fazer companhia. Não, 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 nada a ver. Você não é o Ni, né? Não. Liga aqui, pô. E aí? Vai tacar Enderpeel? Vai tentar? Não, não, não vou jogar Enderpeel, não. Sou honesto. Tira. Oh, meu Deus. Eu tô com Enderpeel no chão. Ô, Gabslo, olha aqui. Eu tô com Enderpeel aí, Gabslo. Taca Enderpeel aqui, mano. Taca Enderpeel aqui, mano. Taca Enderpeel aqui, ó. Taca Enderpeel no chão. Taca Enderpeel no chão. Eu vou jogar no chão, mas você não. Eu vou jogar no chão, não. Não, não, eu vou jogar no chão. Não, então vai. Taca no chão. Taca no chão, taca no chão, cara. Mas não tá não comigo, não. Tá no chão, Gabslo. Ele tá aqui. Joga aqui pro outro lado aqui, ó. Eu abri pra você aqui. Não, não, não. Não vou dar recurso. Não, 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 não. Ah, depois vai devolver, ué. Qual o problema? Não vai? Vai lá. Vai sim, vai logo. Joga o bagulho no chão. Tá bom, meu Deus do céu. Tá aí. Aí, foi. Tá sem capacete? Vou tirar. Não, ele tá com capacete. Então, chegou a hora, né? Vai lá, Chris. Sem capacete. Ah, tá. Tira o capacete. O Nê. Oi. Yoridizou um ataque aqui, hein? Mas eu nem tô aqui. O Yoridizou tá lá da outra sala. Ele tá aqui, ó. Mas ele não tá pegando fogo, Gabslo. É. Mas o Yoridizou um ataque, mano. Eu sei disso porque eu tomei o ataque. Calma aí. Pode pular. Pode fumar, Verme. Não. Pode pular, Verme. Por que você tá me xingando de Verme, velho? Eu não fiz nada. Eu quero jogar. Calma aí. Ué, ninguém mandou você cair na trap. Só o Oni cai ali. Só o Oni cai ali. Eu não posso, tipo, tá andando numa casa e pisar em algum lugar aleatório e cair aqui, né? Tipo, ai, meu Deus. Qualquer um poderia pisar. Eu sou rápido. E aí, Gabslo. O que que tu acha? Mano, a Reli tá muito suspeita, velho. Eu tomei o ataque de Yoridizou. Ah, você tomou o ataque de Yoridiz, não eu. Irmão, é o seguinte. A gente até pode te liberar. Hum. Mas você vai ter que sair com a gente. Tá. Demorou, então. Demorou, então. Até então você não pegou fogo, nem nada. Tá tranquilo. Ele tá de manhã. Então, pelo que parece, você realmente não é Oni. Vai, vamo. Tô falando. Vamo aí. Vai, vamo. Tira o capacete. Vai, vai. Você não pode andar com a armadura pra eu... Não, mano. É que a gente quer... Ó, você já viu que eu mostrei uma farm aqui que tá matando em hit kill, né? Vamo. Ó, Yoridiz, tá comigo? Ó, falei. Ai, meu Deus. Caraca. Vazei, irmão. Vazei, irmão. Nossa senhora, tô pegando muito fogo. Socorro. Nossa. Eles tão tentando me atacar. Bom, eles já sabem o que tá acontecendo. É isso. Eles já sabem o que tá acontecendo. Eles já sabem o que tá acontecendo. E eu percebi que o Inê ficou um pouquinho mais forte. Mas não tem problema, não. Ah, hoje no servidor tem eu. Tem o Inê. Tem quem mais? Krinzo. Tá, acho que o esquema vai ser... Eu tentava... Meu Deus. Fala com o Krinzo. Ah, já tá escurecendo e o Krinzo tá aqui. Eu vou ter que falar com o Krinzo. Calma. Ai, Krinzo. Krinzo, Krinzo. Ai, que espontinho. E aí, você é de que família? Calmado, né, mãe? Ah, legal. Mano, que é um guerra de slayers, tá ligado? Sim, sim. Porém, eu quero falar pra você. Slayer não tá com nada. É, eu já tava percebendo isso aqui porque eu tô bem fraco, mano. Quer ficar forte? É isso que você tem a me oferecer. Calma. Volta. Ô, esse olho aí, que eu fodei esse olho aí, que eu fodei esse olho aí, pessoal. Ah, eu sou o Nesco. Ah, então, antes... Ah, minha irmã, pô. Ah, então, a gente é irmão, né? Se você ajudar, você quer ficar forte ou não? Quero, mano, mas você tá estranho, mano. Qual foi o negócio? Bosta todos os itens que você tava na mão. Eu tenho sangue de Oni, tem isso aqui. Tá vendo sangue de Oni? Tô vendo. Clica com o botão direito. Pronto, agora você fica forte, vem. Ô, filha da mãe, você me transformou em Oni? Vem, eu vou te transformar em um superior, vem. Ah, mas... Mas, 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 mas... Mas, 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 mas não, vem. Você não quer ficar forte? Vamos aí. Eu quero, mano, mas Oni é... Mas Oni não é coisa boa, mano. É coisa boa, sim. Eu não quero ser odiado, mano. Eu não quero ser odiado por todo mundo. Não, ninguém tá sendo odiado, não. Nós já tem mais amigos, nós tem o Talman. Eu quero, mano, não tenho lá. Nós tem o Talman, nós tem o Rhinos, e você quer ser forte, não quer? Eu quero ser forte. Então, tá, calma. Se você conseguir me deixar mais forte que um... Usa tudo isso que você vai se tornar um superior. Pode usar tudo isso. Tá, sem tudo, mas... Todos, todos. Eu ainda tô com 40 de vida. Todos, pode usar. Não, eu te dei mais de um pack de sangue. Ah, tá. Te dei um pack de sangue? Como você vai falar que eu te dei dois? Ah, tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Usa aí. Vai usando, você vai virar um superior. Um pack vai dar... Sério? Só tomando sangue? Mais aí, ó. Pack aí, ó. Eita, papai. Eita, papai. Então. Tá, se você conseguir me deixar instigado. Mas... Se você conseguir se eu ficar realmente mais forte que eu, Ah, aí sim vai valer a pena. No level 5, você vira superior. Mas tem um porém. Mas tem um porém. Tem um porém. Eu quero ser... Eu quero ser o seu braço direito. Eu quero ser o seu combustível. Tá, então nós já tá no meio de uma guerra e vai ter que correr porque eu inei e o gabislou tá full atrás de mim. Sério? Porque eles descobriram que você é um oni? É. É, então aí tem um... Não tem problema. E aí, como é que eu não... Então, mas eu não vou ter que ficar andando muito com você, né? Porque senão eles vão perceber que eu virei um oni também. Já dá pra perceber. Você nasceu com alguma kekijutsu? Não, não. Você não tem nenhuma kekijutsu, não. Você não tem nenhuma kekijutsu? Ainda não virei superior, ainda não. Não, mas já se nasce com kekijutsu? É raro? Eu não nasci. Você nasceu sem kekijutsu? Então ela vai ter que fazer a sua kekijutsu, então. Tem duas formas de você nascer com kekijutsu. Você indo nascendo com ela, que nem eu nasci com a mais rara de todos, que é a da Nesco. E tem como você craftar o seu kekijutsu, tá ligado? Bom... Ah, eu posso... Eu posso craftar o... Calma aí, eu já tô sendo atacado aqui. Eu vou descer e vou derrotar o Ené. Tá devido? Eu devido, eu devido. Tá pinga! Ah, deu ruim. Acho que ele me viu, acho que ele me viu. Ele tá indo atrás de você? Não, não, mas eu acho que ele me viu tomando o sonho. Beleza, derrotei. É o poder do Zony. Você matou ele? Aham, esse é o poder supremo. Ah, então eu quero virar o Ené, mano. Se você conseguir derrotar, ele é tão fácil assim. É a força do superior 1. É a força do superior 1. 40 de vida? 40 de vida? É, você tem que chegar no level 100 pra pegar 300. Level 100. Mas não mostra o meu level. Cadê? Ah, tá. Lógico que mostra. Tô vendo aqui. Pegou aí? Tô quase level 100. Tá, quanto? Ó. 98. No level 100, você ganha resistência 3 no 100, tá? Velocidade 5, força 5. É... Eu acho que é pulo 2 e 300 de vida. Isso no level... Isso no level 100, tá ligado? Mano, eu tô level 99. Eu preciso matar algum bicho. Ah, você quer mais um? Peraí. Só que toda vez que eu tomo sangue de união, eu zero minha vida, mano. Não, não... É, porque você vai pegar o regen, ó. O seu regen vai vir. É, então parece que me mataram aqui, maninho. Ai, meu Deus. Mano, o Inê tá vindo atrás de mim, véi. Meu Deus. Calma, tem como ganhar dele. Beleza. Tem como ganhar dele. Tem como ganhar dele. Beleza. Mas ele é forte. Ele é fortão? Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Ah, na vida, tá subindo o crazy. Matei. Muito fraco, né? Ele matei. A Konin é mais forte, mano. Mas eu fui salvo pela cap. Fui salvo total pela cap. Ah, e você... Você foi sortudo. Mano, tá. Eu tô com 80 de vida, véi. 80 de vida, mano. Deixa o seu regen... Deixa o seu regen vim. Quando o seu regen vim, você vai ficar com 300, é. Quando vim tudo, você ficou com 300. Ah, tá. Entendeu? É que demora. Entendeu? Mas olha o crazy. Oi. Eu queria saber porque, tipo, eu sou... Camado, né? Bom, quando ficar menos caótico, eu te dou um kekejutsu. Eu fiz até o superior 6, eu acho. Mas eu quero deixar você sendo um mais forte. Os kekejutsu bons que eu conheço aqui é a casa, ligado? Do a casa é muito roubado. O das portas, o kokushibo é respiração. O das portas e... E, caraca, qual mesmo é bom? E o do Doma. Do Doma. Ah, entendi. Mas qual vale mais a pena? A respiração da lua ou o kekejutsu? Cara, depende do que você souber usar melhor. Eu acho que seria melhor de respiração. É. Mas eu não sei como é que faz. Eu sou muito perdido. Eu sou muito perdido nesse negócio. Bom, você vai ter que falar com o Yorichi e pegar o treino dele. Tá, mas eu sou... Ah, mano, ele ia estar aqui, mano. Ele vai querer me matar com certeza. Tá, só você... Não tem problema. Eu tô indo atrás do Gabislow, tá ligado? Bom, nossa, meu kekejutsu é muito roubadinho, velho. É muito roubadinho. E aí, Cris, como você tá aí? Correndo, mano. Correndo? Correndo, infelizmente. Eu não tenho força pra derrotar o maninho. Mano. Se eu não pegar... Ai, ai. Luta com ele. Deixa ele fingir... É, fingir... Deixa ele te derrotar. Pra ele pensar que a gente é fraco. É, tá bom. Vamos usar a estratégia. Mano, eu não vou te dar de propósito. Vou fingir que eu errei, pá. É, então vamos usar a estratégia. Porque na mão nós é mais forte, tá ligado? Entendi, entendi. Agora eu vou ficar suave, tá ligado? Vou ficar calmo. Porque o foda é que eu não sei nada dessa anda, mano. Mas eu vou aprender. Eu vou ficar mais forte, prometo. Prometo. Não, tá de... Você chegou hoje. Mano, você chegou hoje. Já fiz você se tornar um lua, véi. Mano, se você tivesse... Eu fiquei três dias como... Como Slayer. Sabe o que eu consegui em três dias? Claro, né? Não matar nem quase nenhum mob da Adam. Isso que eu fiz em três dias. Não vale a pena, mano. Então... Não vale a pena. Tinha Oni, véi. Tinha Oni, cara. Oni, é a força. Não, mas o problema é o seguinte. É, problema não. Uma dúvida. Oni tem modo? É... Modo? Você vai ganhando forças conforme você vai ficando... É, cada vez mais level. E você pode usar o kekijutsu da lua que você é. Vou dar um exemplo. Se eu viro lua inferior 6, eu acabo podendo usar o kekijutsu da lua inferior 6. É assim que funciona a vida de um homem. Aí, como é que eu sei que eu sou lua inferior 6? Avisa no chat. Come a carne aí ou toma sangue. Que vai falar qual lua você é. Tá ligado? É assim que você consegue ver as luas. Bom, eu tô em busca do Gabislow. Tem que colocar o sangue, né? Que mostra. Oi? Como é que descobre com a lua sua? Com sangue? Ah, tem que tomar muito sangue? Muito mesmo? Mano, muito, muito, muito eu não diria. Tá ligado? Mas um pouquinho de sangue você tem que tomar sim, tá? Tá, tranquilo, tranquilo. Eu vou tomar sangue aqui. O bastante que eu posso conseguir. Vou ver até quanto eu posso chegar, mano. O problema é que eu não tenho level, né, mano? Tipo, meu level é zero toda vez que eu tomo sangue. Você vai pro level zero? É, tipo, vamos supor, independente do level que eu esteja, eu zero quando... Mas quando você toma sangue? É. Então você vai ter que ocupar na carne. Ah, você não teve sorte, Krinzo. Por quê? Como funciona o Zony? Tem o Zony que ele consegue... suportar tanto... Ele suporta sangue, tomando sangue de... Sangue, tá ligado? Que é o consigo. E outro só consegue com carne. Você é o da carne. Eu consigo com os dois. Então você vai ter que comer carne. Eu tenho cinco carnes aqui. É carne de... Como eu dizia? Carne de humano? Acho que eu tenho carne de humano. Então, come carne de humano, porque a carne... É até mais forte, sabia? A carne upa até mais. Você come a carne... Aham, você come a carne. E comendo a carne, você se upa. É esse human flash aqui, né? Carne de humano. Não é carne de humano. É devotando... Um cerebelo, um cerebelo. É um cerebelo. Eu sei o que é um cerebelo. Tipo um cérebro, cara. É. É. É a carne. Bom, é assim, tá ligado? Que você vai ficando forte. Nossa, eu vou ter que ficar comendo muito cerebelo até eu conseguir... Meu Deus. É, até você conseguir... Eu tô juntando também. Eu tô com 12 aqui, tá ligado? Mais carne e upa mais rápido. Eu consigo juntar bastante, bem rápido. Pra você ser um lua... Tipo, rápido. E te arrumar um Kekijutsu também. Porque, bom, eu tenho... Eu tenho craftado o Kekijutsu... Mano, se eu parar no Ender Chest, eu consigo te mostrar todos os Kekijutsu que eu tenho, tá ligado? Tipo, todos mesmo. Calma aí, mas agora... É, eu tenho uma dúvida. Hum. Como... Mano, como é que eu só tenho que ficar o pano de carne sendo que você me transformou em uma isla ou tomando sangue? É porque é a primeira transformação, será? A primeira transformação é com sangue. Ah, tá. A carne não adianta de nada se você comer carne. É a primeira com sangue. Bom. Eu vou tentar achar aqui o meu Ender Chest. É difícil. Tá, tem muita gente aqui. Tá todo mundo aqui. Gabislow e Inê tá junto. Tá do lado do outro. Mano, eles tão juntinho, né, mano? O Gabislow não desgruda do Inê, não, mano. Todos os guerras, desde que ele entrou. Meu Deus. Ele sempre... Nossa, agora é meu level... Agora é meu level 10 com carne, mano. Entendi. É, com carne... Com carne é... Agora eu entendi. Você só pode se upar com carne. Pra upar é level 100, né? Uhum, no level 100 você começa a pegar as coisas de superior. Tá, eles tão... Eles tão me procurando, eu acho. Eles tão lutando, cipá. Eles tão lutando. Eles dois? É, eles devem estar testando o poder deles. Eles são muito esquisitos. Eu vou assistir essa luta. Eu vou derrotar algum bicho pra ganhar XP. Ah, esse lutando... Ele tá ali em cima, aliás. Vem cá. Vamos, vamos junto, vamos junto. Cola aqui. Vem cá. Obrigado, pegou a tua vida, mano. Ele vai sair voando. Ele vai sair voando, ele é covarde. Ele vai correr, ele é covarde. Então... Ele é mais forte de estar correndo, eu vou pegar os loçõezinhos. E ele vai continuar correndo. Tenta acertar, vai acertando. Vai caçando, vai caçando. Ele vai sair correndo, mano. Ele é muito verbo, mano. Ele é muito verbo, mano. Ele é muito verbo, mano. Pronto. Matou, né? Pronto. É, foi de beijo. Foi isso que eu tava te falando. Ai, mano. É o Lu, é o superior Lu. Bom, rapaziada, eu queria só conversar com ele agora. Ele não conseguiu me derrotar nenhuma vez. Só me derrotou, literalmente, quando eu tava ditando. Mas não tem problema, é um guerra, cara. Bom, ele não aguenta comigo. Todo mundo viu, não aguenta. Desturou meu totem rapidão, mas... Não tem problema, tá ligado? Vocês viram que... Ai, ai, o time Oni tá assolando, cara. Eu acho que eu vou ter que ir atrás do Kringo. E tentar fazer algo, tipo, deixar ele forte agora. Porque eu tô forte. Mas o Kringo ainda não. Então, a partir de agora, eu vou ajudar o Kringo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.